E glória aqui nesse lugar Quero te convidar a colocar a mão no teu coração aí Isso, você que pode Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia Só Deus sabe o que eu passei Para chegar até aqui Só eu sei quanto eu lutei Nessa lição eu aprendi Que o Senhor estás comigo Que tu és meu propenor És meu amigo, braço forte És o meu protetor Eu aprendi Que em meio a quem pensar de Deus comigo está Quantas vezes por preciso eu surto um bom aliado Mas a primeira mão parece que eu vou lá Essa porta fortalece a escultura Enquanto ela avaleça toda essa dor Nem maior só ter um risco Meus arda a dor Se eu sou uma corpóra de Deus Pois o Deus é para eu Amém Só Deus sabe o que eu passei Para chegar até aqui Só eu sei quanto eu lutei Nessa lição eu aprendi Que o Senhor está sobre mim Que tu és meu propenor És meu rapido És meu rapido, braço forte És meu propenor E eu aprendi Que em meio a tempestade Deus contigo está Quantas vezes por preciso eu surto um bom aliado Se a figueira não florece Se eu for um bom aliado Se a figueira não florece eu for um bom aliado Nossa porta fortalece a escultura E quanto maior vai essa colher é a dor E em maior só ter um risco E em maior só ter um risco Eu aprendi Que em meio a tempestade Deus contigo está Quantas vezes por preciso eu me colorear Já que em meio a mão florece eu vou me colorear Nessa forma o teu caderno eu me atingirá E quando eu falarei, eu me atingirá E eu puxo um rapido É o Cristo meu salva-no Aleluia! 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 Oh, louvado seja Deus